A boa genética do gado é a oportunidade de negócio para pecuaristas. A feira de touros e fêmeas do Progenética levou ao Camaru quase 50 bovinos, 15 touros Nelore, 12 girleiteiro, 11 fêmeas Nelore, 4 touros Bonsmara e 15 animais da raça Senepol, entre machos e fêmeas. Uma boa oportunidade para quem está na região, quiser uma genética melhoradora, é só vir aqui no Camaru, que tem várias raças e muita genética à disposição de todos. Criadores e vendedores trouxeram gados de leite e de corte com genética aprovada. O conceito da Progenética é o fomento de uma genética melhorada para os produtores da região. Então, a Progenética disponibiliza uma genética selecionada, animais com registro definitivo, animais que venham com todos os exames sanitários, exames reprodutivos em dia para disponibilizar o que há de melhor na cadeia produtiva para os produtores que têm o intuito de melhorar o rebanho, melhorar como um todo a produção e produtividade da propriedade. Nos currais dos pavilhões 5 e 6, no Parque de Exposições Camaru, estão expostos touros e matrizes puros de origem e que são geneticamente superiores. Durante a feira do Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais, os pecuaristas fazem negócio de forma facilitada. A tratativa é direta entre vendedor e comprador, sem pagamento de comissão. E aqui, a beleza e a qualidade dos animais são visíveis. Dá só uma olhadinha nesse touro de mais de 1.200 quilos. Os animais estão aqui expostos para a venda. Os criadores e os representantes da fazenda estão aqui o dia inteiro para negociar diretamente com o produtor. Inclusive, os animais podem ser financiados ali mesmo. Todos os bancos são credenciados ao Progenética e tem várias linhas de crédito interessantes pelo PRONAP. Dependendo do produtor, tem linha de crédito até 6% ao ano com 2 anos de carência. Então, assim, esse fomento da BCZ com o sindicato é muito importante para a região. Qualquer porte dos produtores tem possibilidade e condições de adquirir uma genética melhoradora com preço acessível e uma facilidade de crédito. A feira é considerada sucesso pelos organizadores com o objetivo principal de fomentar a economia, facilitando a relação de compra e venda. O mercado hoje está propício para um investimento, porque você tem uma genética de ponta aqui com um valor acessível para os pequenos e médios produtores.